Oi, gente! O vídeo de hoje é mais um Skin Entusiasta. Eu estou empolgadíssima pra esse vídeo. Há tempos eu quero compartilhar os meus acabados com vocês. Primeiro porque é uma forma de eu realmente mostrar o meu comprometimento usando os produtos. E segundo porque é uma forma rápida também de avaliar o produto e compartilhar com vocês se são produtos que eu recompraria ou não. Como vocês sabem, eu não faço vídeo de reprovados. Eu nem gosto, inclusive, de usar essa palavra porque pra um produto estar no mercado existe muito trabalho envolvido então eu prefiro dizer que os produtos são os meus favoritos ou nem tão favoritos assim ou produtos que eu recompraria e produtos que eu não recompraria. E por isso eu estou tão animada pra trazer esse vídeo porque vocês vão ver aqui produtos que eu já uso há muito tempo estou sempre recomprando e produtos que eu não recompraria mas ainda assim eu me comprometi a acabar o produto. A sustentabilidade é algo muito importante é algo que cada vez mais as marcas estão levando os olhares dos consumidores mas o que muitas pessoas não se deram conta ainda é que ser sustentável não significa só você comprar produtos de marcas que dizem ser sustentáveis mas sim você se comprometer a acabar com os produtos que você comprou porque se você não tem esse comprometimento se você compra algo depois de algum tempo não quer mais usar o produto e deixa ele lá esquecido consequentemente você está consumindo mais logo você não está sendo tão sustentável quanto você achou que você seria já compartilhei com vocês algumas vezes que ao menos que o produto me dê alguma reação mesmo que eu não goste do sensorial eu uso até o final e com o vídeo de hoje vocês vão ver exatamente isso então sem mais delongas vamos começar esse vídeo eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês e eu separei por categorias então eu vou começar com os limpadores à base de óleo os cleansing oils e balms eu começo por esse cleansing balm que eu não tenho resenha aqui no canal que é o moringa cleansing balm e nature alguns dos produtos que eu vou compartilhar aqui com vocês eu não tive nem tempo de fazer resenha ou porque eu usei, gostei e acabei muito rápido com o produto ou porque eu achei que não valesse a pena a resenha mas se vocês quiserem comentem aqui abaixo que eu posso fazer resenha pra vocês bom, esse cleansing balm foi um super hype ele entrou no hype do momento com o Oakland Balm Hamish que eu já fiz resenha inclusive pra vocês e ele é um cleansing balm sul-coreano muito famoso tanto na Coreia do Sul quanto nos Estados Unidos eu tenho só um pouquinho do produto só um pouquinho de nada mesmo porque quando eu fizer a minha resenha comparativa de cleansing oils e balms eu quero trazer esse cleansing oil pra vocês sensorial do produto muito bom tem uma ótima performance a única coisa que eu não curto muito é a fragrância ele tem uma fragrância herbal muito forte e um pouco incômoda para o meu olfato antes de ir para o próximo produto eu queria pedir pra vocês não se esquecerem de deixar o like e comentar também da minha árvore de Natal gente, como assim eu esqueci de falar sobre ela comecei esse especial de Natal sem árvore demorei muito inclusive pra montá-la mas aqui estou com a minha árvore compartilhei a minha decoração lá no Instagram com o Real então se você quiser ver um pouquinho mais a minha decoração é só você me seguir no Instagram próximo cleansing balm esse eu fiz esse inclusive recentemente é o Duel de Cleansing Balm ah, eu esqueci de falar se eu recompraria ou não o produto pela performance dele sim mas pela fragrância dele não ele realmente tem uma fragrância que não me agradou se fosse o último Cleansing Balm que eu tivesse acesso óbvio que eu recompraria mas de novo a fragrância dele não me agrada muito vamos para o Duel, como eu disse já tem resenha aqui no canal gostei muito também da performance do produto na minha pele e recompraria sim mas não pelos claims da marca que ele é um Cleansing Balm que atua incrivelmente na remoção de cravos porque de novo gente eu não tive essa experiência de uso com o produto mas pelo produto em si que ele realmente tem uma performance muito bacana um velho conhecido aqui do canal Clean It Zero, Banila Co já tem resenha aqui no canal inclusive eu acho que eu sou uma das únicas pessoas no Brasil que resenou a versão antiga desse Cleansing Balm quando ele começou a estourar aí no Brasil já tinha a nova versão então não sei, me corrigem aí se eu estiver errada mas no meu primeiro review de Cleansing Balms eu resenhei esse produto e fiz também uma resenha não falada sobre ele a nova versão, tá? mas eu tô pensando em fazer uma resenha atualizada porque eu sei que agora vocês têm acesso ao produto aí no Brasil esse Cleansing Balm é um clássico gosto muito da performance do produto na minha pele hoje eu não recompro tanto produto porque eu tenho acesso a tantos outros e como sempre tem um lançamento no mercado eu dou espaço pra testar novos produtos mas sempre que eu estou em dúvida em qual produto recomprar esse é o que eu opto porque, mais uma vez, é um produto que eu gosto muito falando em Cleansing Balm que eu sempre recompro temos aqui a Cleansing Butter de The Body Shop como vocês sabem, eu gosto muito do produto inclusive, agora que o Clean It Zero, né? a Vanilla Coal chegou no Brasil vocês têm me perguntado qual eu prefiro ou qual dos dois é melhor e eu posso até fazer uma resenha comparativa dos dois mas se eu fosse explicar aqui uma característica dos dois que, ao meu ver, é a mais perceptível seria o residual a Cleansing Butter de The Body Shop deixa um leve residual na pele que o Clean It Zero não deixa então depende muito do seu gosto da sua preferência e do preço também, né? mas, de novo, é um produto que eu gosto bastante pela praticidade e também pela performance na minha pele penúltimo Cleansing Balm esse é o Take The Day Off de Clinique também já tem resenha do produto aqui no canal e esse é um Cleansing Balm que eu não recompraria a textura dele é como os outros balms ele realmente tem uma textura similar mas, apesar de ter a textura similar com os outros Cleansing Balms eu não achei a performance dele parecida muito pelo contrário eu achei que ele deixou muito residual sujidades na minha pele então é um produto que eu não recompraria último Cleansing Balm esse eu não tenho resenha ainda que é o Cleanser de Squalane The Ordinary esse já é, sem brincadeira, gente eu acho que a minha terceira ou quarta compra ela está fechada inclusive eu não guardei as outras embalagens pra mostrar pra vocês ele é um Cleanser então ele tem essa textura de balm mesmo mas, na verdade, ele não é tão oleoso quanto um balm ele tem mais uma textura de creme é um produto que eu gosto bastante especialmente pela praticidade ele é super fácil de levar e, enfim, vou resenhá-lo em breve mas é um produto que eu recompraria sim não só recompraria como, mais uma vez, acabei de abrir aqui com vocês ele é uma recompra e agora indo para os Cleansing Oils eu tenho aqui dois Cleansing Oils também já tem resenha aqui no canal o Cleansing Oil Atteneer e o Cleansing Oil Sua Sua os dois produtos excelentes também recomprariam os produtos apesar de preferir os balms esses são dois oils com texturas diferentes o Atteneer, ele é levemente mais espesso do que o Sua 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 o que torna a experiência de uso dele muito mais agradável e o Sua Sua, apesar de ser um pouquinho mais levinho e fácil de escorrer fazer aquela bagunça que eu sempre falo pra vocês também é um Cleansing Oil que eu gosto muito confesso que quem me ajudou a acabar os dois foi o Shonek e entre os dois ele não sabe escolher qual é o melhor ele ama os dois inclusive ele já perguntou quanto que eu vou ir comprar-los então pra vocês terem uma noção aí os meninos que talvez não gostem muito dos Cleansing Oil pela textura Shonek usou e adorou encerramos aqui os limpadores e a base de óleo e agora eu vou para os Cleansers eu acho que eu estou falando muito rápido nesse vídeo gente mas é porque eu tenho muitos produtos para mostrar então eu quero otimizar ao máximo aqui o tempo indo para os Cleansers os limpadores os sabonetes faciais eu começo por esse Cleanser maravilhoso que é o Foaming Wash de Curel o meu próximo Brand Review eu quero muito fazer sobre os produtos Curel porque eu tenho muitos produtos da marca e agora a marca está sendo vendida na Inglaterra em farmácias inclusive eu recomprei esse Cleanser na minha última aí da Londres na Boats e está por um preço bem acessível a Curel é uma marca japonesa focada em pessoas que tem a pele sensível ou sensibilidade na pele e os produtos deles são muito bons esse foi um dos Cleansers um dos produtos na verdade que eu usei tão rápido que não consegui fazer resenha para vocês mas logo recomprei porque de novo é um produto maravilhoso eu não lembro agora quanto eu paguei na Boats vou tentar colocar o preço na tela para vocês mas eu comprei uma promoção a Boats sempre tem essas promoções que você compra três e paga dois mas de novo um produto maravilhoso com uma espuma super gostosa ele já é, como o próprio nome já diz um Foaming Wash então quando você aperta já sai a espuma e sem dúvidas eu compraria já recomprei e agora nós vamos para o Cleanser Nacional que quando esse produto foi lançado vocês me pediram muito resenha que é o limpador facial de niacinamida e extrato de moringa de salve eu recebi esse produto da marca em uma caixinha que eles enviaram de agradecimento porque eu já tinha feito uma ação com eles a propaganda do produto é que ele era um Cleanser super gentil em textura gel suave que não deixava a pele repuxando ele de fato é super gentil mas a minha pele ele deixou sim repuxando esse inclusive foi um dos motivos que eu acabei não resenhando o produto para vocês então eu não sei se vocês tiveram aí a mesma experiência de uso que a minha mas ele realmente deixou a minha pele repuxando que é um aspecto que eu não gosto vocês sabem e outro ponto que eu não gostei tanto é a fragrância ele não tem fragrância nenhuma mas ele também não tem um neutralizador de fragrância então você consegue sentir um cheirinho assim de matéria-prima no produto tá? mas comentem aqui qual a experiência de uso de vocês com o produto e se vocês gostaram por deixar a minha pele repuxando ele é um produto que eu não recompraria próximo produto que também não deu tempo de fazer resenha esse é o Marshmallow Whip de Biore também já é um Cleansering Foam então quando você aperta o produto ele já sai a espuma e o nome do produto é Marshmallow porque ele tem essa proposta de ter a espuma extremamente suave adorei o produto faz uma limpeza super gentil não deixa a pele ressecada ou repuxando após o enxágue mas eu não achei a espuma essa textura incrível de Marshmallow como o nome diz isso é uma coisa ruim? não mas se você compra o produto pensando nessa experiência sensorial aí super foamy ele não vai ter essa experiência e aí eu acabei de me lembrar que eu não peguei um outro foam que não está aqui que é o meu foam NeoGen de chá verde sou apaixonada pelos cleansers NeoGen em especial esse Cleanser Foam é a espuma mais cremosa gostosa incrível que eu já senti já tem resenha do produto aqui no canal se você gosta de cleansers que trazem essa experiência sensorial no uso eu tenho certeza absoluta que você vai amar o NeoGen a minha escolha foi o de chá verde mas eles têm diferentes estratos quero testar todos inclusive e de novo eu não tenho o produto aqui mas já tem resenha no canal e ele com certeza absoluta é um cleanser que eu recompraria não só recompraria como recomprei e o último cleanser também meu favorito esse é o Matcha Hair Hydrating Cleanser Crave Beauty também não deu tempo de resenhar o produto eu já estou na minha terceira embalagem dele apesar de ter uma quantidade bacana ele tem 120ml eu acabo com esse produto super rápido ele tem uma textura incrível muito diferente a Crave tem uma dificuldade de ser encontrada porque infelizmente ela só é vendida nos Estados Unidos e na Coreia do Sul então eu comprei as duas primeiras vezes na verdade a primeira vez quando o Shoneck foi para os Estados Unidos a segunda vez quando eu fui para os Estados Unidos visitar o meu irmão e a terceira a Polly que faz redirecionamento de compras me enviou e inclusive eu já deixei o produto longe do Shoneck para eu resenhar para vocês porque ele realmente é um dos meus cleansers favoritos com uma textura incrível sensorial mas incrível ainda e não só recompraria como estou aí sempre recomprando bom uma outra forma de higienizar a pele que não é um sabonete propriamente dito mas é considerado por muitos inclusive um sabonete líquido é a água micelar e eu finalmente acabei com a minha água micelar bioderma na verdade tem um pouquinho de nada eu acho que vocês vão conseguir ver mas eu não consigo mais retirar o produto inclusive eu tenho que abrir para usar o restinho dela essa é a Sense Bio uma das águas micelares aí mais famosas vocês conseguem ver inclusive o preço que eu paguei eu paguei 15 euros por 500 ml e ela é um pouquinho mais cara do que as outras porque ela tem esse aplicadorzinho apesar de gostar muito dessa água micelar a minha água micelar favorita bioderma é a água micelar Hydra Bio que é a água micelar que vem na embalagem azul entre as águas micelares eu confesso que a bioderma é a minha favorita eu já testei diferentes marcas e essa é a que eu realmente continuo comprando e como vocês sabem eu gosto de usar a água micelar antes de lavar o meu rosto com o Clanser isso porque ela também contém surfactantes e eu também eles prefiro usar dessa forma mas como eu já disse para vocês existem águas micelares com propostas diferentes a bioderma inclusive tem a pigmenta bio que é uma água micelar que vem em uma embalagem cinza com os detalhes lilás e essa água micelar ela é uma água micelar que tem ativos despigmentantes então se a proposta da sua água micelar for por exemplo despigmentar a pele obviamente que ela é uma água micelar que precisa estar em contato com a pele para agir não é você aplicando ali depois enxaguando que você vai notar ou ter uma melhora na pele porque obviamente o produto não está em contato com a sua pele por tempo suficiente mas como as águas micelares que eu uso geralmente são com o propósito de higienizar a pele eu particularmente prefiro fazer isso significa que você precisa fazer isso? não você faz o que você acha melhor ela contém surfactantes como vocês sabem mas esses surfactantes são surfactantes mais gentis que para algumas pessoas não tem problema em ficar em contato com a pele por mais tempo mas lembrando para algumas pessoas como diria as nossas mães nós não somos todo mundo então você faça o que for mais confortável para você indo agora para hidratantes não eu vou primeiro para tônicos e aí eu mostro três produtos que infelizmente eu não consegui finalizar entre tantos esses produtos aqui que todos estão finalizados eu mostro esses três produtos que eu realmente não consegui finalizar e eu vou compartilhar com vocês eu começo por um tônico barra loção acabado que é o Cream Skin Refine de Laneige essa é a embalagem mini já tem resenha desse produto aqui no canal eu sou apaixonada por ele antes de comprar a versão full size que na verdade eu nem comprei eu recebi eu tinha comprado três versões mini ele é uma loção extremamente hidratante inclusive ele é considerado um hidratante líquido pela marca mais uma vez tem resenha dele aqui no canal então se você quiser saber mais sobre o produto eu vou deixar o link aqui no card e é um dos tônicos barra loções favoritos gosto muito do produto mais uma vez recompraria sem dúvidas e aí eu vou para dois tônicos que eu não resenhei aqui no YouTube mas tenho mini resenhas lá no Instagram que são os dois tônicos Pixi esse é o Vitamin C Tonic e esse é o Retinol Tonic a lista de ingredientes dos dois produtos são super bacanas eles contêm ingredientes aí consagrados como panthenol aloe vera glicerina enfim tantos outros ingredientes o Vitamin C Tonic contém também o ácido ferúlico e apesar da marca não especificar a porcentagem de ácido ascórbico e também de ácido ferúlico presente na lista de ingredientes ele é um produto que eu gostei muito de usar o único ponto negativo na minha opinião é que ele oxidou relativamente rápido por causa da embalagem ele tem uma embalagem transparente levemente alaranjada eu acho que vocês conseguem perceber que o produto está realmente bem oxidado eu fiquei com receio de comprometer mesmo a performance do produto então por isso eu não consegui concluir o uso e o mesmo aconteceu com o tônico de retinol na verdade de retinol eu usei bem mais inclusive mas também a marca não explica a porcentagem do derivado de retinol no produto e esse sinceramente eu confesso que eu não senti nenhuma diferença usando e eu usei por uns seis, sete meses os dois produtos são extremamente líquidos duas, três gotinhas são suficientes e mais uma vez não consegui acabar também por isso o próximo produto é um produto que eu estava animadíssima para testar que é o Essence de Galacto e Niacinamida a 97% de Purito eu acho que vocês sabem o tanto que eu gosto dos produtos da marca o sérum de vitamina C deles é um dos meus sérums favoritos e esse Essence que na verdade parece um sérum mas é vendido como Essence ele inclusive tem a textura de sérum porque ele é mais espesso do que as Essence normais ele tem esse nome porque ele contém 92% de Galactomyces e 5% de Niacinamida eu comecei a testar o produto mas eu tive dois problemas que são problemas recorrentes inclusive com os problemas da marca primeiro que o produto começou a vazar como se não houvesse amanhã então até mesmo para transportá-lo para levá-lo em viagem que era inclusive o meu objetivo já que ele é uma essência super pequenininha ele contém 60ml estava super incômodo de ser levado em viagem e o outro ponto é que quando eu aplicava o produto ele deixava a minha pele extremamente sequinha eu sei que muitas pessoas gostam desse residual mas eu particularmente não gosto principalmente quando eu começo a hidratar a minha pele com veículos aquosos que são as loções os tônicos e as essências eu gosto que eu sinto uma certa umidade na minha pele como vocês sabem hidratação é água então eu gosto de sentir esse sensorial hidratante ou seja úmido e por ele ter esse sensorial sequinho realmente eu não gostei de usar o produto e esses são os três produtos de todos os produtos que eu vou mostrar para vocês que infelizmente eu não consegui concluir indo para os hidratantes eu começo com o Chirujum de Radalabo eu acho que vocês sabem o quão apaixonado eu sou pela linha Chirujum de Radalabo mas eu confesso que esse hidratante foi um dos hidratantes que eu me comprometi a acabar realmente mesmo sem ter gostado tanto da textura do produto isso porque ele tem a textura em gel mas é uma textura em gel levemente siliconada como vocês sabem eu não sou muito fã de produtos que tenham esse acabamento siliconado que dê um efeito meio primer na pele e por isso eu me comprometi a acabar o produto mesmo não tendo curtido tanto é um produto que eu recompraria pelo sensorial não quem amou esse hidratante inclusive sempre pede para eu recomprar é o Shonec mas mais uma vez não é o meu favorito pelo sensorial siliconado outro hidratante na verdade eu tenho aqui todos esses hidratantes os quatro hidratantes que eu vou mostrar os cinco hidratantes que eu vou mostrar para vocês eu não fiz resenha e o Blue Pursation de Clacot é um deles eu falei sobre ele no meu recebido de YesStyle também vou deixar o link aqui no card fiz uma mini resenha no Instagram mas não deu tempo de fazer resenha aqui no Youtube ele é um hidratante emoliente perfeito inclusive para o clima que eu estou aqui agora esse verão aliás queria eu que tivesse o verão esse inverno de meu Deus gostei muito do produto especialmente no sensorial dele na minha pele então ele é um produto sim que eu recompraria se vocês quiserem saber mais sobre ele inclusive tem resenha lá no Instagram o próximo produto é o Deep Moisture Cream de Lagoon também tem resenha dele lá no Instagram mas mais uma vez ele acabou antes que eu resenhasse para vocês aqui no Youtube também falei sobre ele no meu recebido YesStyle e ele tem a textura similar a textura de Clavon mas eu acho o da Clavon mais substantivo o da Clavon deixa um sensorial mais emoliente na pele do que o de Lagoon ambos são extremamente confortáveis apesar de serem mais emolientes e com esse sensorial mais substantivo eles não transferem ou pelo menos não transferiram na minha pele e também performaram muito bem com maquiagem são dois hidratantes mais uma vez que eu recompraria e por fim outro hidratante que inclusive tem um sensorial super parecido com o Chirujun esse é o Whitening Moisture Cream de Curel a linha Curel essa linha cinza é a linha whitening ou seja linha que tem ativos despigmentantes eu tenho a loção dessa linha e eu amo é a loção que eu estou usando no momento inclusive gosto muito mesmo mas o creme eu achei que ele deixa o mesmo sensorial siliconado que o Chirujun inclusive eu acho o da Curel um pouco mais perceptível do que o Chirujun então por isso ele é um hidratante que eu não recompraria deixa eu ver se eu tenho um pouquinho do produto ah eu tenho um pouquinho sim porque eu pensei em deixar pra fazer resenha pra vocês deixa eu pegar aqui pra vocês verem ele tem essa textura em gel que some na pele mas ele deixa esse sensorial levemente siliconado que mais uma vez não é o meu sensorial favorito eu inclusive acho um pouco incômodo mas eu sei que a galera aí no Brasil gosta muito de primer então não sei talvez seja aí uma opção pra vocês o último hidratante é um hidratante clássico que é o Cicaplast Balm de La Roche Possay esse hidratante ele tem a textura pomada eu não sei se eu tenho ainda um pouquinho de produto deixa eu tentar deixa eu tentar espremer pra ver se tem ainda um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês saiu meu Deus que luta saiu um pouquinho de produto ele tem uma textura pomada extremamente substantiva ele inclusive se você aplicar grande quantidade ele deixa o rosto esbranquiçado mesmo mas mais uma vez eu amo usar hidratantes emolientes no inverno mesmo tendo a pele oleosa e eu amo usar essa textura de hidratante na minha rotina noturna ele é um hidratante que hidrata também por oclusão ele forma um leve filme na pele entre os ingredientes dele ele tem obviamente o Panthenol por isso o B5 no início do nome e ele também contém Madecassus Cid que eu adoro eu acho que eu já falei aqui algumas vezes sobre Madecassus Cid pra vocês a única coisa que eu realmente não gosto do produto é a fragrância ele não tem fragrância mas ele também não tem um neutralizador de fragrância logo ele deixa assim uma fragrância um pouco desagradável né na minha opinião mas pelo sensorial dele e de novo como eu sinto que ele realmente recupera a minha barreira cutânea eu gosto muito de usar e pretendo ainda fazer review pra vocês ainda na categoria hidratante mais hidratantes labiais eu compartilho aqui dois dos meus favoritos o primeiro é a lip sleeping mask de Clavon já tem resenha dessa sleeping mask também lá no Instagram pretendo fazer a resenha dos meus lip balms e lip sleeping mask em breve aqui no Youtube com vocês eu gosto muito de usar as minhas lip sleeping masks na rotina diurna e muitas vezes para gravar vídeos pra vocês hoje inclusive eu estou com a lip sleeping mask mas eu estou com a lip sleeping mask da Laneige porque ela deixa esse acabamento glossy mas ela não fica tão grudenta ou tão incômoda quanto um gloss a lip sleeping mask da Laneige que eu deixei aqui inclusive pra mostrar pra vocês ela tem uma coloração então ela é diferente da lip sleeping mask da Laneige porque a da Laneige ela é completamente transparente inclusive a da Laneige deixa os lábios com mais aparência de gloss do que a Laneige porque a Laneige traz uma corzinha amo as duas uso há anos tem resenha no Instagram sobre a lip sleeping mask de Laneige de Laneige inclusive tem destaque super antigo de 2016 eu já falando da lip sleeping mask de Laneige pra vocês porque é um produto que eu uso há anos e gosto muito mesma coisa de clavô a de clavô não tem sabor eles falam inclusive que tem um leve scent de baunilha mas eu não sinto a Laneige ainda não acabei mas fiz aqui uma menção honrosa clavô acabei e amo vou recomprar sem dúvidas e outra que é muito parecida com a de clavô inclusive tem o mesmo acabamento é o balm de curel eles não chamam de sleeping mask eles chamam de moisture lip care balm incrível transparente também como a de clavô deixa eu ver se eu tenho acho que ainda tem um pouquinho aqui vocês conseguirem ver também é transparente deixa esse acabamento mais glossy ainda extremamente confortável amo usar durante o dia exatamente por causa do acabamento delas e durante a noite não tem jeito meu favorito ever eu sou extremamente viciada é o Bepantol e vocês sempre me perguntam qual o Bepantol que eu uso pois bem aqui está o Bepantol Baby gente tem um bebezinho aqui não sei se vocês vão conseguir ver mas é o Bepantol pomada de bebê mesmo que eu uso não é um dos mais confortáveis porque ele realmente deixa os lábios esbranquiçados vocês conseguem ver mas é o que eu gosto de usar nos lábios eles já vendem a versão lábios né pra quem gosta não testei ainda mas eu confesso que as resenhas que eu li sobre o Bepantol lábios não estavam tão positivas então eu prefiro comprar o Bepantol Baby mesmo encontro aqui super fácil inclusive é baratinho então para hidratação fechamos aqui tanto os hidratantes faciais quanto os hidratantes labiais e agora estamos no final do vídeo não gente ainda tem muitos produtos pra mostrar pra vocês mas agora eu vou para protetores solares eu começo pelo clássico que é o meu protetor solar favorito Sarafit Skin Aqua toda vez que eu falo sobre esse protetor vocês querem me matar porque ele foi descontinuado infelizmente mas pra quem mora no Japão eu sei que vocês ainda encontram em algumas drogarias já tem resenha desse protetor solar aqui no canal e um protetor solar que eu acho similar não é obviamente a mesma coisa mas eu acho que tem um acabamento similar e a textura inclusive muito parecida é o Biore Atsalismo Essence a Biore tem duas versões do Atsalismo tem a Milk e a Essence e a minha versão favorita é a Essence na verdade eu não gosto dos protetores Milks porque eles deixam a pele extremamente sequinha e esse sensorial mais uma vez de primer que eu já falei pra vocês várias vezes que eu não gosto então eu opto sempre pelos protetores Essence e o Biore Atsalismo é o que tem me confortado já que o Skin Aqua foi descontinuado essa obviamente foi descontinuada mas se eu pudesse eu compraria sempre porque esse é o meu protetor solar favorito ever o próximo protetor é o Aloysoten Sunscreen Cordial Wax já tem resenha do produto aqui no canal adoro o sensorial dele ele é um protetor extremamente hidratante eu até brinco que ele parece um creme hidratante com o fator de proteção solar mas na verdade ele é um protetor solar e apesar de ter a pele oleosa eu gosto do sensorial dele mas eu gosto de usar no inverno no verão eu confesso que ele é um pouco hidratante demais então se você usa maquiagem no meu caso que uso maquiagem de cobertura leve ele pode acabar impactando aí na performance da maquiagem porque ele é de fato extremamente hidratante recompraria? sim porque de novo passamos aqui por quase oito meses de inverno na verdade de menos tá gente mas o outono aqui eu também considero inverno então eu gosto muito de usar nessa época do ano tá mas no verão eu confesso que não é a textura mais confortável de todas último protetor esse é o elta md já tem resenha desse protetor aqui no canal ele é o queridinho de praticamente todo dermatologista norte-americano ele é super hypado nos estados unidos e não só dos dermatologistas como também de influenciadoras e de celebridades ele é de novo gente super hypado e eu gostei muito da textura do produto mas em se falando de performance como eu já disse na minha resenha ele esfarela um pouquinho além de deixar um leve white cast white cast não incomodaria tanto até mesmo porque não é algo extremamente perceptível mas o fato dele esfarelar me incomoda então pelo preço não é um produto que eu recompraria pelo fato dele esfarelar indo para os cosméticos capilares eu começo com uma máscara nacional que é a brindita ghee de lola cosmetics essa máscara é uma máscara na verdade é uma manteiga vegetal de frutas para o cabelo e é uma manteiga de nutrição que contém abacaxi e manteiga de bacuri na lista de ingredientes eu adoro essa manteiga essa foi a primeira embalagem que eu comprei inclusive ela contém 100 gramas eu confesso que eu não tinha postado todas as minhas fichas mas eu me apaixonei pelo produto quando eu comprei essa manteiga eu comprei também a famosa morte súbita mas como eu tenho o cabelo muito liso quando a máscara é extremamente emoliente ela acaba pesando no meu cabelo e ela deixa o meu cabelo sem movimento e o que eu mais gosto da bendita guia que isso não acontece adoro o produto e com certeza recompraria não só recompraria como já recomprei próxima máscara que eu sou apaixonada que é a Tsubak Premium Repair Mask de Shiseido eu amo os produtos capilares de Shiseido amo inclusive a fragrância dessa máscara ela na minha opinião tem uma fragrância muito gostosa de pêssego pêssego barra damasco a forma como ela hidrata é a minha forma favorita porque também ela não pesa no cabelo penúltimo produto esse é um olhinho capilar que é o óleo capilar de Whey eu sou apaixonada pelos produtos da Whey a Whey é uma marca norte-americana de cuidados capilares eles tem produtos incríveis já fiz a resenha do perfume capilar deles inclusive e esse olhinho é maravilhoso ele é quase que um dry oil então ele não é esse tipo de óleo que deixa o cabelo extremamente pesado ele tem uma fragrância super gostosa de jasmin outro ponto positivo para os cosméticos Whey que eles têm uma fragrância maravilhosa e essa embalagem contém 10ml eu gosto muito dela porque geralmente os olhinhos capilares eles vêm numa embalagem de no mínimo 100ml pelo menos os que eu compro tá gente e é um pouquinho difícil de carregar né então essa embalagem pequenininha eu também achei super prático e agora sim último cosmético capilar que eu resenhei inclusive foi a minha paixão a melhor descoberta de 2020 que é o Hair Mist Jo Malone English Pair Frigia o produto é um lançamento da marca eu acho que vocês sabem o tanto que eu amo os produtos Jo Malone já vou recomprar não tenho dúvidas tenho aqui outros perfumes capilares para acabar e depois que acabar como vocês sabem opto por comprar um produto sempre que o outro está para terminar eu com certeza vou recomprar encerramos cosméticos capilares e agora nós vamos para cosméticos corporais eu sei que vocês estão loucos para saber quais os meus cuidados corporais pretendo gravar um vídeo em breve inclusive sobre o assunto mas vou dar aqui alguns spoilers para vocês eu começo pelos nacionais essa é uma das minhas coisas favoritas de comprar no Brasil inclusive que são os hidratantes corporais eu amo o sensorial dos nossos hidratantes que eles hidratam mas ao mesmo tempo eles não deixam um sensorial muito substantivo e eles também tem fragrâncias únicas que eu gosto muito eu vou começar por um dos cheirinhos que me lembram a minha mãe esse hidratante corporal é um dos hidratantes favoritos dela inclusive ela que me presenteou que é o Lily de Boticário esse é considerado um creme acetinado hidratante desodorante corporal pela marca ele contém 250 gramas eu não faço ideia de quanto ele custa porque foi presente mas ele tem uma fragrância super gostosa de lírio é uma fragrância floral fresca não sinto notas tão adocicadas eu acho que ele tem notas mais encorpadas e realmente florais adoro a fragrância do produto e também o sensorial dele eu acho que ele é mais hidratante do que o outro hidratante inclusive que eu tenho no Boticário que é o Nativa Spa esse é o Ameixa Negra mas eu não acho que o Lily fica tão pesado quanto por exemplo uma Butter Corporal daqui tá então adoro recompraria com certeza foi presente da minha mãe mãe te amo mas eu recompraria e esse eu recebi de uma revendedora Boticário aqui da Holanda e eu gosto muito dessa fragrância super gostoso com certeza recompraria sensorial maravilhoso e também gosto muito da performance mesmo do produto não poderia deixar de falar esses dois clássicos que eu amo e uso há anos essas embalagens inclusive são embalagens antigas porque eu amo isso da Natura que nós podemos comprar Refill e esse é o Natura Todo Dia eu tenho aqui o Natura Todo Dia franguesa e pimenta rosa que eu amo e tenho também o Noz Pecan e Karité as duas fragrâncias são maravilhosas e dessa versão gente o Natura Todo Dia que é o cheirinho da minha adolescência que eu sou apaixonada mas eu nunca mais encontrei é o de pêra digam aí por favor se a Natura ainda vende o Natura Todo Dia de pêra essa embalagem inclusive está quebrada porque o senhor meu marido quebrou esse inclusive gente é o presente favorito do Shonic toda vez que ele vai para o Brasil a minha família enche ele de Natura e ele ama de tanto que ele leva os Naturas todo dia dele para cima e para baixo na necessaire dele a minha sogra às vezes usava e a minha sogra tem eczema e os cremes Natura são os únicos cremes com fragrância que não agravaram ou não causaram nenhuma reação na eczema dela então ano passado quando ela foi para o Brasil para o nosso casamento ela fez um estoque de Natura nem precisava porque a primeira vez que ela foi na minha casa conhecer a minha mãe tanto ela quanto a minha cunhada saíram de lá com sacolinhas Natura porque a minha mãe já tinha ido inclusive comprar os produtos para elas eu tinha falado mas além disso elas compraram e eu já vissei a família inteira adoro e sempre compro então vocês que sempre perguntam os nacionais também são os meus favoritos eu não poderia deixar de fora os meus clássicos que eu sou apaixonada inclusive são os produtos da marca que eu tenho há muito tempo que são os hidratantes corporais John Malone óbvio e aqui eu tenho as duas fragrâncias que são as minhas favoritas ever que é a Peony and Blush Suede e a Naturine Blossom and Honey as versões que eu tenho algumas pessoas acham que não devem ser usadas no corpo mas muito pelo contrário porque essa versão é considerada hand and body lotion ou seja um hidratante para mãos e corporais as pessoas acham que essa versão não é hidratante o suficiente para ser usada no corpo e que só a versão butter deles que é a versão corporal mas na verdade gente essa versão é a minha favorita porque ela é super leve mas ao mesmo tempo emoliente o suficiente para hidratar também o corpo como vocês conseguem ver eu ainda tenho um pouquinho aqui das duas mas uma coisa que eu não curto muito nessa embalagem de Home Alone é que o pump não é longo o suficiente para pegar a fragrância aqui no final do produto então sempre tem que ficar deixando o produto de cabeça para baixo para conseguir usar e abrir obviamente aqui a embalagem para retirar o produto porque senão eu não consigo usar mas eu trouxe aqui uma outra versão que eu tenho ainda bastante que é a English Pear and Freja comprei inclusive depois de ter me apaixonado pelo Hair Mist para mostrar para vocês vou até mostrar na outra mão que eu não fiz swatch para vocês verem ela tem uma textura que me lembra muito inclusive a textura dos nossos hidratantes aí do Brasil porque ela hidrata na medida certa você vai sentir aí algum residual de emolientes mesmo mas ao mesmo tempo ela é um pouquinho gel é o meu acabamento favorito sério não tem inclusive hidratantes que eu considere mais confortável dos vendidos aqui fora tá gente eu quanto as fragrâncias de Omelon inclusive foram os produtos que eu iniciei usando da marca e que eu me apaixonei é como se você estivesse usando um perfume de Omelon e dura por horas eu aplico sempre ao tomar banho logo pela manhã e quando eu vou tomar banho à noite eu ainda sinto o cheiro da fragrância eu não sou apaixonada eu tenho ainda rapidinho pra mostrar pra vocês em categoria de maquiagem bases e aí eu encerro esse vídeo porque já estamos aqui em um filme praticamente um documentário encerro esse acabados com bases e eu começo com uma base de farmácia que é Infallible Pearl Glow de L'Oreal eu sou apaixonada nessa base essa base tem um acabamento lindíssimo e ela é super acessível no quesito preço tá gente porque infelizmente essa versão ainda não é vendida aqui na Europa eu comprei a minha primeira vez nos Estados Unidos que inclusive foi essa a 203 a cor que é um match perfeito pra minha pele é a 203 é uma textura super leve aquosa deixa esse acabamento que eu gosto muito pra galera aí dos Estados Unidos ou se no seu país vende é uma base muito bacana não poderia faltar essa base clássica que é uma das minhas favoritas aliás eu já falei sobre ela inúmeras vezes aqui que é a base Sephora 10 Hour Wear Perfection Foundation essa é a minha base favorita eu amo o acabamento dessa base amo também a performance do produto na minha pele é um produto de textura gel creme cobertura leve você consegue construir camadas mas é uma base que deixa a pele pele com cara de pele que eu sempre falo pra vocês a minha cor é a cor que eu sempre usei é a 25 bege de fundo neutro apesar de ter um fundo amarelado as bases de fundo amarelado da linha 10 Hour Wear Perfection Foundation não são o match perfeito pra minha pele e eu prefiro usar as de fundo neutro é uma base que eu amo vocês tem acesso aí no Brasil então achei legal compartilhar aqui com vocês indo agora para os produtos asiáticos eu compartilhei esse clássico com vocês que é o BB Cream Missha a minha cor é a 27 usei muito esse produto quando eu estava passando pelo meu primeiro tratamento para acne amo a textura dele ele tem uma textura extremamente hidratante a cobertura dele é alta mas eu gosto porque por ela ser extremamente hidratante eu sinto que ela não pesa tanto na pele como se fosse um produto de cobertura alta e acabamento mate sabe o único ponto negativo do produto é que eles não tem muitas colorações e a 27 não é exatamente o match perfeito para a minha pele especialmente no inverno então esse é o único ponto negativo por não ter uma variedade de cores eu não recompraria o produto tá a cor 27 mais uma vez é uma cor que dá super bem para a minha pele quando eu estou bronzeada mas isso não acontece com frequência então acaba limitando muito o uso mesmo do produto tá e aí eu tenho um outro favorito Missha que inclusive o Boa Espaço e o lugar dele no meu coração que é o Magic Cushion Moisture Missha eu estou apaixonada por esse cushion falei muito sobre ele lá no Instagram mas infelizmente esse foi um dos produtos que acabaram antes mesmo de fazer resenha curiosamente a minha cor no cushion é a 23 mas na Missha eu cheguei a resenhar a 23 junto com a 27 eu fiz um tester para vocês e a cor 23 na Baby Queen Missha é completamente diferente ela me deixou extremamente acinzentada então é legal lembrar que as cores são diferentes tá Missha 23 BB Cream é uma coloração e Missha 23 Cushion é outra completamente diferente para quem não está familiarizado com o cushion o cushion é um BB Cream uma base ou até mesmo blushes iluminadores enfim agora existem tudo em cushion que você recebe o produto pode ser uma minha escuta então e o próprio produto vem nessa esponjinha e deixa a pele com um acabamento lindíssimo uma forma de aplicação é uma forma mais leve então parece literalmente um airbrush sabe aquele acabamento airbrush eu descreveria como isso mais uma vez amei o produto infelizmente a versão moisture é super difícil de encontrar e quando você encontra ela está sempre esgotada a mate não gente vocês encontram em todo lado mas a moisture é difícil de encontrar recomendo super recompraria super sobre bases é isso e o último acabados que vocês já não me aguentam mais mostrar aqui os meus produtos acabados é o perfume e esse é o Magnetism de escada eu comprei esse perfume no aeroporto eu estava indo viajar para algum lugar me dei conta que eu tinha esquecido os meus perfumes e eu não gosto de ficar sem perfume então eu comprei esse perfume no aeroporto ele contém 50ml e mais uma vez esse foi um dos produtos que eu me comprometi a acabar mesmo sem ter curtido muito não tinha tester eu realmente comprei pelas notas achei que eu fosse amar as notas porque ele tem notas que eu gosto muito mas no final eu não curti tanto ainda tem um pouquinho de nada aqui do perfume não sei se vocês vão conseguir ver não é um perfume ruim de jeito nenhum é um perfume gostoso inclusive mas não é o meu tipo de fragrância mas mais uma vez estou aqui para mostrar para vocês o que é comprometimento que é de fato você usar algo mesmo sem ter curtido tanto então fiz isso com esse perfume e esses foram os meus acabados eu espero muito que vocês tenham gostado eu ainda tei a primeira e não parei de falar real quero saber inclusive a opinião de vocês sobre o vídeo se vocês curtiram esse formato de vídeo eu acho uma forma excelente de compartilhar aqui os produtos que eu recompraria e que eu não recompraria logo os meus favoritos e os denton favoritos assim né porque se eu recompro obviamente porque eu realmente gosto do produto mais uma vez se vocês gostaram não se esqueçam de clicar em gostei vocês sabem que é muito importante para o canal e me ajuda muito se vocês puderem inclusive se vocês estiverem assistindo esse vídeo no conforto do lado de vocês e com o tempo queria muito pedir para vocês assistirem os anúncios os anúncios são muito importantes para o meu trabalho e eu espero também que vocês estejam curtindo o nosso especial de Natal beijo grande fiquem com Deus let's glow together vai cuidar da tua pele e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau